Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que fala o Fernando, vamos de Automobilista 2, agora uma corrida de última GTR em Silverstone, aqui o bagulho vai ser cabuloso, vamos fazer 5 voltas, a dificuldade está em 95%, dessa vez tive que apelar e fazer um setup sem vergonha que é a mesma coisa de nada na prática, só fiz um pouquinho de cambagem na dianteira e aumentei um grau da asa dianteira também para conseguir entrar forte nas curvas, porque aqui a curva tem que ser como se fosse reta, se eu reduzir muito para fazer as curvas eu fico para trás, lembrando que se você não é inscrito, já se inscreva e ajude o canal a crescer e oferecer no YouTube, é grátis, vamos lá, olha o ritmo que está aí, mal começou a corrida e os caras já estão sumindo na minha frente, já deu para ver o drama que vai ser aqui, Ah, a frente escorregou, a frente escorregar é perigo, mano, eu fico para trás, olha como os carros da frente abriu e os carros que vêm atrás se aproximam, vou ficar quieto aqui e me concentrar, essa corrida aqui o objetivo é não ficar em último, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, eu estava valendo, cara Andam muito na rede esses carros, não só eles, qualquer carro aqui Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa curva aqui eu sempre perco tempo Um pouquinho rodava Um pouquinho rodava Um pouquinho rodava Como que acompanha isso, velho? Um pouquinho rodava 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 Olha os carrinhos do capiroto, hein? 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 Olha os carrinhos do capiroto, hein?